Não há nada de novo. Assim é o contexto de hoje com o escritor Tarzan Leão. Olá, tudo bem com você? Não há nada de novo na face da Terra. As coisas vão apenas se transformando. O que é original aqui, ali já não é mais. E assim é o mundo. Hoje, então, com essa questão de inteligência artificial, chat GPT e tantas outras descobertas ou invenções da ciência, nós vemos que as coisas são muito efêmeras e que, às vezes, uma ideia que parece tão nova aqui já foi usada em outro lugar, já foi desenvolvida em outra cidade, em outro estado ou em outro país. Mesmo as invenções, elas acontecem muito simultaneamente em vários lugares, porque elas respondem a demandas que a própria humanidade vai sentindo, vai tendo, e aí surge a necessidade de suprir aquelas demandas. Mas você pensar que existe algo realmente muito novo é bem difícil. Vamos, por exemplo, para o campo da música. Há muito tempo que nós não temos nada de novo. Por exemplo, na música brasileira, basta pensar nisso. O mais novo que tem na música brasileira tem pelo menos 50 anos. Eu digo em termos de alguma inovação que possa ter tido na música brasileira. Então, é muito difícil a gente querer trazer um pensamento original, uma ideia original. Outro exemplo para você observar. As novelas que passam aí no famoso canal de televisão são a mesma coisa. Desenvolvem o mesmo enredo, é sempre a mesma história, segue a mesma regra. Claro, o público gosta, assiste, mas quando você vê, elas contam sempre a mesma história. O rapaz e a moça que se amam na primeira semana, que se encontram, depois vem alguém que atrapalha e fica a trama durante seis meses tentando unir os dois e outras pessoas tentando apartar os dois, para na última semana eles se casarem e passar a impressão que vão viver felizes para sempre. Toda novela conta a mesma história. Eu não sei por que as pessoas ainda perdem tempo assistindo, porque assistindo uma já tem uma ideia de tudo o mais. Então, as coisas não se renovam. A gente tem sede de coisas novas, seja na literatura, no cinema, ou mesmo na televisão, na música, nas artes de modo geral. Mas não, é apenas uma repetição. E ainda assim, há quem imagine que é original, há quem imagine que sua ideia foi algo quase que dada pelo céu, pelo poder divino, e que aquilo é novo e que ninguém nunca viu. Mas quando a gente vai analisar, gente que conhece um pouco de literatura, ou mesmo de televisão, de música, vai perceber que não tem nada de novo e tudo é sempre tão igual. Eu tenho uma historinha que pode ilustrar isso. Havia uma região na China, Liao Dong, que nessa região, todos os porcos nasciam com a cabeça preta. Todos, todos, todos nasciam com a cabeça preta. Um belo dia, um porquinho de um homem simples, que tinha lá uma porcilga, nasceu com a cabeça branca. E aí ele ficou muito feliz, ficou muito contente, e foi até a sede da província, onde ali ficava o rei, onde ficava o palácio em Redong, levar o seu porquinho de cabeça branca para mostrar como algo extraordinário, grandioso, e que deixaria, evidentemente, o rei muito feliz, muito contente, de ver um porquinho diferente daquilo que eles conheciam. Mas aí, quando aquele criador de porcos chegou em Redong, ficou pasmo, porque lá todos os porcos já nasciam de cabeça branca. Ou seja, aquilo que para ele foi tão original, foi tão novo, numa outra região, era inteiramente comum e aceitável como algo natural. Shalom! Até semana que vem, se Deus quiser. Contexto, toda quinta-feira no Jornal da Cidade, pela TV Cultura Paracatu. Oferecimento, Escola Multitec Cursos e Treinamentos. Telefone 3671 5010.